Olha aí pessoal, mais uma promoção daquelas de arrepiar os pelos. Deixa eu apresentar o Cristiano da Fitness. Essa é uma promoção que eu quero que você venha. Tô insistindo, venha, amanhã vai abrir, domingo. Infelizmente aqui não se aceita cartão de crédito, mas tem estacionamento fácil. Fica no Itaim, na rua Santa Justina 55. Entre o Rodão e a FMIU. Entre o Rodão e a FMIU, uma travessinha da Avenida Santo Amaro. Amanhã, domingo, você vai ver isso daí que você tá vendo aí com essas duas modelos. Olha, esse shortinho da Morena, quanto custa? 450. E a camisa dela? 480. Se comprar os dois, você faz quanto? Faz 900. Faz 800, vai. Vai, tá bom. Tá bom. E a da loira? Mesma coisa. Faz 800 também, você leva os dois separados, 450. Isso. Olha aqui, ó. Dá um pulinho aqui. Calção, shortinho, feminino esse aqui. 130 cruzados. Levanta um que eu levanto o outro. Vai lá, vai lá. Dá uma olhada, cores. Gostou? Olha o que tem de mercadoria aqui. 130 pau. Quer um pouco de calção? Olha aqui, 150 pau. Regatinha. Dá uma olhada. Regatinha. Dá uma olhada. Bonitinha. Olha as regatas que ele tem aqui. Dá uma olhada. Cores, 150 pau. Inacreditável. Olha aqui, cor. 150 pau. Short 23 de maio. Short luminoso, fluorescente. Quer dizer, olha aí, ó. Não tem jeito de não ser visto, hein? A cor é tão forte que olha como é que fica no vídeo. Estoura, ó. Viu como é que estoura aí no seu vídeo? Vestido de malha. Está barato demais. Dado, dado. Levanta aí para elas verem. 380 cruzados, vestido de malha sem manga. Dá uma olhada em cor. Com manga também. Mesmo preço. Mesmo preço. Pequeno, médio e grande. Olha lá. Gola tipo polo. Olha as cores. Que gracinha. Olha, atenção você aí, garota que curte uma roupa transada. Você tem que vir aqui. Garotão, a mesma coisa. Garotão não usa topzinho, mas pode vir que tem coisa para homem aqui. 150 pau, top. Dá um chorinho top, vai. Vai, topzinho. 120. Sem pau, vai. 120. Sem. Foi. O short masculino, 480 cruzados. Esse aqui já vou levar para mim. Esse aqui é feminino, mas serve para homem também. Calça de tapé, 450 cruzados. Olha a cor. Mas fala para o pessoal quanto estava. Era um pau aí? Um pau e 500. Um pau e 500. Aqui, shortinho, 300 cruzados. Olha a cor. Dá um bico nas cores. Olha aqui. Olha, está vendo? Absurdo. Camiseta, 450 cruzados. Abre uma que eu abro outra. Olha que gracinha de camiseta. Dá uma olhada. Gostou? Dá uma olhadinha. Olha que gracinha. Gostou? Olha aqui, olha essa cor aqui. Vem pegar na malha. Dá um pulinho aqui amanhã, domingo, Santa Justina 55. Segunda-feira está valendo também? Está valendo também. Está aqui. Isso aqui, o que é isso aqui? Vestidinho, 380. Cheio de italiano. Olha que gracinha. Olha aqui esse aqui, olha. Dá uma olhada. Putz, olha que aviãozinho. Abre um que eu abro o outro. Olha aqui, olha. Fofurinho, não é? Fofurinho, não é? Gostou? Miau. Moçada, amanhã você tem que vir aqui, que com dois pau você enche duas sacolas, uma de cada lado, não faz? No mínimo. No mínimo. Rua Santa Justina. 55. 55. Vale do pra amanhã, domingo e segunda-feira. Tchau. E bem-se que não veio aqui, é? É louco. É louco. É louco. É louco.